Tá todo mundo fazendo nas redes sociais a receita de ouro branco assado e tá um sucesso. Então eu resolvi trazer aqui pro YouTube e vou mostrar pra vocês como que faz essa maravilha que todo mundo precisa comer pelo menos uma vez na vida. E ó, é super fácil, não demora nem 5 minutinhos. Então, bora comigo que eu vou ensinar aqui pra vocês como é que faz. As únicas coisas que você vai precisar pra fazer essa receita é um bombom ouro branco, um garfo e também a chama do seu fogão. Então ó, é super fácil, é só pegar o ouro branco e espetar o garfo aqui nele. Desse jeitinho assim. Bom, e aí agora é isso mesmo que vocês estão pensando. Eu abaixei o fogo, né, o meu fogo alto é esse, eu abaixei e coloquei no mínimo. E aí eu vou assar esse ouro branco aqui, levando aqui na chama. Ah, isso aqui tá até com furinho, mas não tem problema. Tá levando aqui, girando de longe, não pode ser muito perto se não queima. E aí vai girando esse ouro branco em cima da chama aqui, até que ele fique com a casquinha bem douradinha e caramelizada. Tá vendo só que a mágica já começou a acontecer? A casquinha começou a ficar bem douradinha e começa a caramelizar. E aí ó, é só ir girando pra que o bombom fique desse jeito por inteiro. E aí ó, tá pronto. Fica douradinho por dentro. Olha essa casquinha aqui, uma casquinha bem caramelizada. E eu vou mostrar pra vocês agora como é por dentro. Hora de mostrar então pra vocês como é que fica por dentro. Fica totalmente derretido o chocolate dentro do ouro branco, então fica super cremoso. Enquanto a casquinha por fora, ela fica caramelizada. Então, essa união de sabores é incrível. Por isso que vocês precisam experimentar o ouro branco desse jeito, pelo menos uma vez na vida. Porque é surreal. Eu vou ficando por aqui, mas quem fizer, não esquece de me contar o que achou. Até a próxima, um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.